Olá seja bem vindos a mais um vídeo do nosso canal cozinha sem mistério e hoje estou trazendo para você uma receita deliciosa e muito fácil de fazer e a nossa receita de hoje é um delicioso bolo de cenoura com cobertura de chocolate isso mesmo se você quer aprender fica comigo até o final e vamos aos ingredientes vamos começar pela massa 3 xícaras de chá de trigo 2 cenouras grandes 2 xícaras de chá de açúcar 1 xícara de chá de óleo 1 colher de sopa de fermento e 3 ovos ingredientes da calda 6 colheres de sopa de achocolatado 6 colheres de sopa de açúcar e 2 colheres de sopa de margarina e mais meia xícara de leite vamos levar a cenoura no liquidificador vamos acrescentar os ovos o óleo e o açúcar depois de acrescentar tudo nós vamos bater por aproximadamente uns 2 a 3 minutos vou mostrar para vocês como vai ficar bom gente já está batido olha o ponto que ficou dissolveu toda a cenoura vamos levar esse líquido numa bacia grande e aos poucos vamos acrescentar a farinha de trigo aí você vai mexendo com calma para não empilotar vamos lá vamos lá bom e aí mais misture tudo até ficar uma massa bem homogênea vamos acrescentar o fermento químico mexa devagar eu vou mostrar para vocês como vai ficar o ponto da nossa massa já está no ponto olha que ela não é líquida mas também ela não é totalmente dourinha depois disso você vai passar a margarina numa forma vai untar a forma com a margarina e vamos acrescentar nossa massa nessa forma pode ser uma redonda o que você tiver em casa eu fiz essa com buraco no meio bom gente agora que já botamos a nossa massa do bolo na forma nós vamos levar ele ao forno tá no forno pré-aquecido por 10 minutos como eu sempre falo para vocês nós vamos levar ele deixar lá por 35 minutos tá e eu vou dar um aproveitando dar uma dica para vocês o bolo para que ele fique bom você tem que botar ele no começo é assim mais ou menos 15 minutos é o forno bem quente no máximo aí depois de 15 minutos você abaixa e deixa ele continuar assando tá bom essa é uma dica que eu aprendi na minha época de bolher tá bom e aproveitando você que está aí assistindo nosso nosso vídeo espero que estejam gostando se estiver gostando dá um curtir dá um ok dá um joinha dá um like se inscreva no nosso canal se você ainda não foi inscrito para receber nossas atualizações novos vídeos toda semana vamos preparar a calda enquanto o bolo está lá no forno nós vamos preparando a calda isso quando o bolo já estiver quase pronto tá não faça calda antes não porque ela tem que ir para o bolo ele ainda quentinho e ela quente também então quando você botar botar o palitinho lá ele já sair quase durinho vocês começam a fazer a calda que é rapidinho vamos misturar o açúcar e o achocolatado vamos levar na panela e acrescentar a margarina depois acrescente o leite misture bem e vamos levar essa mistura ao fogo eu vou mostrar para vocês como é o ponto essa é aquela calda açucarada tá não é aquela calda de tipo brigadeiro não é a calda original do bolo de cenoura você vai levar no fogo e vai esperar ferver depois que ferver ele vai reduzir e vai chegar ao ponto que a gente precisa a margarina já derreteu para você já está bem líquida ainda começou a ferver e a gente vai deixar ele reduzindo aqui ó já está quase no ponto olha o ponto dela aquela dica do bolo que vou passar para vocês é colocar o palitinho ele saiu sequinho ele já está bem assado por dentro vamos desinformar nosso bolo vai passar uma faquinha na lateral para ajudar a soltar mas ele sai bem fácil aí para vocês verem saiu facilmente só que eu vou virar ele ao contrário eu quero aquela parte de cima tá mas se você quiser botar na parte do fundo da calda não tem problema vamos jogar a calda em cima do nosso bolo como eu falei para vocês o bolo tem que estar quentinho e a calda ainda quente vai jogando e vai deixar escorrer vou cortar para vocês verem como ficou por dentro bom gente nosso bolo já ficou pronto espero que vocês tenham gostado da receita de hoje e eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo tchau 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 tchau